Atenção, foi dada a partida ligeira, atraso para considerado, o ditado do parque com dois, três e quatro, já o considerado, solicitado, avança por dentro, tomou a segunda, Blue Job a meio corpo em terceiro, um corpo inteiro descolado em quarto, aberto e talbaçagem em quinto, arqueiro em sexto, vão para frente a reta oposta, ditado do parque ao ponteiro, um corpo inteiro considerado em segundo, Blue Job agarrado em terceiro, três e quatro, talbaçagem em quarto, descolado em quinto, arqueiro em sexto, desce a grande curva e junta a serquentena, ditado do parque ao ponteiro, um de luz vantagem, considerado em segundo, Blue Job, um corpo quarto em terceiro, três e quatro, descolado em quarto, talbaçagem em quinto, forçou por fora, tomou a quarta, descolado em quinto, arqueiro em sexto, os animais vão pisando a seta dos oitocentos finais e junta a serquentena, ditado do parque ao ponteiro, considerado por fora, corre em segundo, com Blue Job, lá por fora, mais próximo em terceiro, em quarto, talbaçagem em quinto, arqueiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, ditado do parque ao ponteiro, meu corpo, um corpo inteiro considerado, corre em segundo, com Blue Job, aberto em terceiro, avançando por fora, na ponto de Tara do parque, tem meio corpo, um corpo inteiro, cá por fora, considerado o corre em segundo, e vai avançando por fora, e tenta a primeira, cá por fora, Blue Job em terceiro, mais aberto, o arqueiro em quarto, pisar os trezentos do vencedor, considerado o dominói, mas não tirou, ditado do parque, avança por dentro, e o arqueiro cá por fora, com boazão, pisar os cem do vencedor, considerado, tem cabeça de vantagem, ditado do parque em segundo, o arqueiro, não atropelada, comprida, com descolado na ponta, considerado o meio, esse sobrava, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para considerado, segundo para a ditada do parque, depois, descolado, Blue Job, talbaçagem, arqueiro, o resultado do quarto, o parque, acaba de ser explotado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para um considerado.